O meu DRN desta quinta-feira, 20 de setembro, está entrando no ar. Boa tarde, Mariana Vieira e Dinarte Assunção. Mais um dia. Muito boa tarde pra você, Bruno Giovanni. Boa tarde, Dinarte Assunção. Boa tarde, bem especial pra você, ouvinte. Boa tarde, Bruno, Mariana e ouvintes. Boa tarde. Estamos ao vivo no YouTube da 98 FM Natal, gente. Sintonizem aí. Pesquisa Datafolha. Bolsonaro vai a 28 e a DAD pula para 16%. Repasses de partidos a candidatos superam aí 1 bilhão e 400 milhões de reais. Caernia anuncia inscrições para concurso público. Olha, nós vamos conversar hoje aqui com o deputado federal Antônio Jaco, me candidato ao Senado, e com o cientista político Robson Cavalho Grande Robson, cidadão, daqui a pouco chega aqui. Eu vou me apresentar aqui dois minutos, quem está nos acompanhando no YouTube, porque a gerente do banco me ligou. Eu preciso resolver uma pendenga lá e volto já, viu? Mariana, o ITEP confirmou que o corpo encontrado na tensa-feira em um canavial no município de Areis, na região metropolitana de Natal, é de Giltemberg Gomes Soares, 32 anos, motorista de Uber. Ele estava desaparecido há quase duas semanas e havia sido visto pela última vez no dia 5 deste mês, quando saiu de casa em São Gonçalo do Amarante. Para a identificação do motorista de aplicativo, o Giltemberg, os familiares reconheceram pinos de platina implantados na cabeça e também na perna de Giltemberg em cirurgias que ele fez por causa de um acidente. Vamos lembrar como é que o nosso ouvinte participa aqui do programa? Sim, pulamos. Através do WhatsApp, que é o 99212-2276 e também pelas redes sociais, né, Lina? Isso mesmo, arroba meio de rn underline no Twitter e arroba meio de rn no Instagram. E também pode assinar o canal do YouTube. O YouTube 98FM Natal no YouTube. E aí você se inscrevendo lá no canal, você recebe a notificação quando a gente entra aqui ao vivo. É, quem se inscrever vai ganhar um convite para sair comigo. Gente, tá solteiro? Não, é brincadeira. Ah, tá. Brincadeira, brincadeira. Muito bem. Pesquisa Datafolha, né? Isso mesmo. Bolsonaro vai a 28% e a DAD é a 16%. Tá crescendo a DAD. Os números do Datafolha, contratado pelo Jornal Folha de São Paulo e a TV Globo, pesquisa feita na terça quarta, divulgada no início da madrugada de hoje, traz o capitão Jair Bolsonaro com 28% das intenções de voto, seguido por a DAD com 16% e Ciro Gomes com 13%. Bolsonaro oscilou dois pontos, a DAD cresceu três. Quando a gente diz oscilou, é porque a pessoa variou dentro da margem de ele. Você variou sempre dentro da margem de ele? Para cima. Sempre para cima. É. Mas o engraçado é que quando você vai para o segundo turno, Ciro é que dispara aí, né? Ciro dispara, Ciro venceria nos cenários, até mesmo sobre Bolsonaro. Apesar de esses jados, se a eleição fosse hoje, como não é hoje, porque tem muita gente ainda indecisa e brancos e no luxo tendem a cair, os números vão se alterar ao longo da eleição. Inclusive, o Geraldo Alckmin deu uma declaração ontem dizendo que o Haddad está no segundo turno, mas o Bolsonaro vai despecar, né? Ele que na pesquisa Datafolha, Denarck, caiu e em São Paulo, no Ibope publicado ontem, Denarck, foram publicadas duas pesquisas em São Paulo também, aliás, em vários estados, a gente vai falar aqui, né? Mas em São Paulo foi publicado Ibope e Datafolha também, e também em São Paulo o Alckmin caiu, né? Caiu, o Haddad cresceu e o Alckmin caiu no próprio estado. Logo em São Paulo. Onde é o berço dele, né? A situação do Alckmin difícil. E ainda bem que só faltam 19 dias para... 17 dias para a eleição, Mariana, porque a intransigência está total, viu? Eu não sei onde vai acabar, em Mossoró, um blogueiro hoje foi para a polícia da parte de um amigo, por causa de uma confusão em grupo de WhatsApp, né? Por causa de intolerância, de não aceitar a escolha que cada um tem de votar em quem desejar. Coisa parecida está acontecendo com a Anitta. Foi que eu falei, já. Ela não está sabendo, não, porque ela começou a seguir uma eleitora de Bolsonaro, que é amiga dela há sete anos, e aí a galera começou a falar mal da Anitta, dizendo que estava na hora dela se mostrar e defender o que o público dela defende, né? Que, no caso, os gays, os homossexuais, que não gostam de Bolsonaro, e pediu para ela se posicionar politicamente. E ela, ontem, gravou vários stories, escreveu um texto no Instagram dela, dizendo que não tinha obrigação de se posicionar e pedia respeito e tolerância. É um patrulhamento total. Até porque o voto é secreto. Isso não existe, é um patrulhamento total. A pesquisa divulgada pela Band, pelo Instituto Opini, traz os números para Estado, Senado, nesta quinta-feira, conforme tinha sido previsto no calendário. É pesquisa hoje, amanhã, sábado e domingo. É, a pesquisa foi realizada há cinco, seis dias atrás, né? Essa da Alpinha, que vai ser divulgada hoje, não é isso? Isso. Foi feita há cinco, seis dias atrás. Amanhã tem bop, hein? Amanhã tem bop, realizada essa semana. A vida é feita de planos e a gente tem um perfeito para você. A Aldo Medo Natal acaba de lançar o seu novo portfólio. São produtos robustos e pensados para quem deseja ainda mais conforto e comodidade do melhor plano de saúde. Quer aproveitar a vida com cuidado e a proteção que só a Aldo Medo Natal pode oferecer? Então, conheça os novos planos da Unimed Natal. Mais informações no site da Unimed ou ligando 3220-6200. Tanta mensagem para ler aqui. Daqui a pouco a gente agradece esse carinho todo aqui das pessoas. Um abraço, João Basto. Um abraço também aqui para o Flávio. Um abraço para a Ana. Abraçar aqui o Romualdo. BG, seu programa é melhor disparado. Um abraço para o Amando. Um abraço para o meu amigo do Victor Dantas. Um que o normal do Grupo Urso Normais é o Victor Dantas. E um arrastão ontem em Nova Pernambuim, né? Uma casa, Mariana, aí é a casa que os bandidos pularam após realizar o arrastão. Porque foram cercados pela polícia na casa que estavam cometendo arrastão. E eles pularam para a casa do vizinho. E a casa que eles pularam é de um ouvinte aqui do nosso programa. Um ouvinte diário nosso. Acordou com os caras quebrando as telhas em cima do telhado. E foi um susto terrível. E foram presos. Eram dois casais cometendo arrastão lá em Nova Pernambuim. Uma das últimas diz que os assaltantes pareciam saber onde estavam os objetos da casa, né? Dois casais. Duas mulheres e dois homens. O mais impressionante é que eles conseguiram entrar dentro da casa, mesmo com todo o sistema de segurança, cerca elétrica e tudo mais. Olha, vamos falar das pesquisas, Dinardo? Vamos. Queria chamar a atenção para algumas coisas. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, aquele que era da quadrilha do Sérgio Cabral, aliás, Sérgio Cabral já passou aí 120 anos de condenação. O Eduardo Paes lidera a corrida para o governo do Estado. Porém, ele caiu 2% em relação à outra pesquisa. Ele oscilou de 24% para 22%. O Romário permanece com 14% em segundo lugar. Agora, pasmem, quem cresceu foi o Antônio Garotinho. Foi de 10% para 12%. Ele teve a candidatura deferida pelo TRE? Deferida. Deferida pelo TRE, pelo TSE. Então, o Antônio Garotinho cresceu para 12% e empatou, tecnicamente, com o Romário em segundo lugar. O Índio da Costa, que já foi deputado, já foi ministro, não se destaca, continuou lá embaixo. Mas a corrida para o Senado pegou. O Flávio Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, que se encontrava em terceiro lugar, Mariana, nas pesquisas, pulou para primeiro. Ele saiu de 17% da outra pesquisa para 26% agora e lidera as pesquisas. Porém, há um empate técnico com o César Maia, atual vereador e ex-prefeito e pai do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que foi para 24%. E o Lindenberg Faria, que é senador, que estava liderando as pesquisas e empatado com o César Maia, caiu para 21%. Então, está um bololô lá, geral. O Miro Teixeira e o Chico Alencar, que são deputados federais, decanos lá, o Miro é inclusive decano, não se destacam na corrida para o Senado. Já em São Paulo, o Ibope deu Paulo Skaff na frente de Dória, 1%, 24 a 23%. E o Datafolha deu Dória na frente do Skaff com 26% a 23%, não é isso, Inácio? Isso mesmo. 26 a 23%. E a corrida, o atual governador Márcio França, aliás, também patina, cresceu um pouquinho, mas só tem 11%, Inácio. Mostrando que o segundo turno vai ser entre Dória e o Paulo Skaff, que é a segunda vez secandado ao governador do Estado. O Dória lidera de Nácio, praticamente em todo o interior do Estado, e o Paulo Skaff lidera na capital, onde justamente João Dória quebrou a palavra que tinha dado e não anunciado, e renunciou à Prefeitura para secandado ao governo do Estado. O Eduardo Suplicy continua liderando as pesquisas para o Senado. Em Minas Gerais, o Anastasia, não é isso? Anastasia. O Anastasia, o senador do PSDB, lidera com 33%. E o Fernando Pimentel, do PT, que é o atual governador, todo enroladão lá, tem 21%. 22%. 22%. 22%. Adivinha quem lidera as pesquisas para o Senado? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Que pleníssima. Dilma Rousseff. Já aqui em Pernambuco, no Pernambuco, aqui no Recife, aqui do lado, o governador Paulo Câmara continua liderando, Inácio. Mas o senador Armando Monteiro Neto encostou o custo. Paulo Câmara teve 33% e o Armando Monteiro Neto subiu para 31%, um empate técnico hoje, segundo a Datafolha, aqui em Pernambuco. O Paulo Câmara, que é governador do Estado, candidato à reeleição e foi o substituto do Eduardo Campos, quando o Eduardo Campos lançou ele para ser candidato ao governo, já que ele era secretário do Eduardo Campos, quando o Campos era governador. Para o Senado também, o bicho está pegando o lado, porque o Jarbas Rousseff, senador, ex-governador do PMDB, que hoje se coligou com o PT e o PSB em Pernambuco, lidera com 26%, porém, o Mendonça Filho, ex-ministro do governo Temer, ex-governador de Pernambuco, ex-deputado, passou o Humberto Costa do PT. O Mendonça, se eu não me engano, foi para 23%, o Humberto Costa já tem 21%, se eu não me recordo, se eu não me engano. Já no Maranhão, o Flávio Dino, atual governador, lidera com 49% e a Rosiana Sarney tem 33%. Agora, me diga uma coisa, eu tenho memória boa, porque eu estou falando tudo aqui os números sem estar vendo papel nenhum, Mariano. Flávio Dino lidera 49% e a Rosiana Sarney com 33%. Flávio Dino dá para ter banho de eleito já. É, no Distrito Federal, quem está liderando é a... A mulher, a... Ah, esqueci o nome da... Olha, falhou finalmente. É, 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 é. Já no Ceará, o atual governador lidera afogado, na Bahia também o governador lidera afogado, e aqui na Paraíba o candidato do atual governador, Ricardo Coutinho, passou o Zé Maranhão, né? O ex-secretário do governo dele, que aí ele lançou o candidato ao governo, passou o senador Zé Maranhão, é, ultrapassou ele na corrida, e o irmão do prefeito, o atual prefeito, o Lucélio Cartacho, está em terceiro, cresceu um pouquinho, mas já está com 19% das intenções de votos, né? É, o João, alguma coisa aqui na Paraíba, de na discussão? Tem uma coisa considerada no Senado, é que 54 das 81 cadeiras é que estão em disputa, mas os números de renovação podem chegar até 90% do Senado, porque 17 dos atuais senadores que têm legislatura estão disputando cargos majoritários, né? Qual é o caso do Rio Grande do Norte, que, de fato, é a senadora disputa, se vencer, o suplente assume, e, em nosso caso, é possível até que haja a renovação completa das três cadeiras. É o candidato do Ricardo Coutinho, agora, do Paraíba, e passou o senador Zé Maranhão. Flávio de Estivas, um grande abraço, meu amigo, obrigado pela audiência. Beijo, já estou assistindo ao programa com Isadora Valcácio e Maria José Nolecrim. Qual a opinião de vocês sobre o debate da banda dos candidatos ao Senado, Alexandre Valcácio? Olha, Alexandre, confesso a você que eu não aguentei e eu dormi, mas de Narta Assunção... Foi chato, foi? Eu não sei, de Narta Assunção acompanhou, vai falar já já sobre isso. Quero mandar um abraço para o Ariel Calheiros, dizendo que está nos assistindo no YouTube, obrigado. Dizendo que é o melhor programa do horário. Beijo, já estou na escuta do seu programa aqui em Tangará, é o Marcos, valeu, Marcos. Boa tarde, beijo, aqui é o Flávio do Satélite. Mariana, você é linda, de Narta, você é autêntico. Obrigada, Flávio. É original, é a Gisela Fernandes também no YouTube, gostei. Mariana é linda, de Narta é autêntico e eu sou original. Tudo certo. Tudo certo, está ótimo, continue assim. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o Júlio Terto, que está nos escutando lá em Guamaré, gente. Valeu. Beijo, eu mando um abraço para a turma da área de proteção ambiental de Jane Pabu. Rui, Chico Belo, Vitória, Paulo Henrique, Aparecida e a Joana da Arca também estão nos assistindo no YouTube. Aliás, gente, que bombada de audiência essa no YouTube, Mariana Vieira. Não é? Deve ser a sua beleza. Não, acho que não. Eu acho que é porque o programa é bom de verdade, com as notícias dos nossos comentários. É, rapaz. Valeu, grande Odemar Neto. Um abraço. Deixa eu mandar um abraço também para a Maria José aqui. Dinarte, vamos falar aqui também do Rio Grande do Norte. Vamos falar um pouco do debate do Senado, a sua avaliação. Eu assisti o debate para o governo do Estado. Eu acho que os debates são importantíssimos, Mariana, mas eles precisam mudar o formato. Aqueles formatos, esses formatos antigos de debate no Brasil, desde a primeira eleição direta, que foi em 89, praticamente é o mesmo formato, está esgotado. Não dá para a gente, quando você coloca o resultado final, não dá para extrair uma coisa legal. É muito pouco tempo para os candidatos, é muita agressividade, é mais desconstrução do que propriamente de proposta. As propostas são vagas, essa é a grande verdade. Me parece que nem os candidatos dominam as próprias propostas. Me chamou a atenção ontem, no debate para o governo, o governador Robson Faria ter dito, e a senadora Fada Mezerra não demitiu, que ela fez 26 viagens para o exterior, nos quatro anos, em mandado dela ao Senado. E ela justificou dizendo que faz parte da comissão do Mercosul. E aí tem uma viagem para a Itália, que ela citou lá, e a viagem também foi paga com dinheiro do Senado, enfim, 26 viagens e quatro anos do Senado para o exterior com o dinheiro do contribuinte. É muito, né? Foi o que me chamou mais atenção, no resto não se extrai muita coisa. E o Carlos Eduardo não foi mesmo? O Carlos Eduardo faltou debate, né? Ele faltou debate porque, segundo a apresentadora do debate, ele mandou um comunicado para a direção da TV dizendo que tinham agendas, tinham agendas em vários municípios do Rio do Rio Grande do Norte, que não tinha como desmarcar. Mas o debate não foi marcado ontem, Mariana, o debate foi marcado há alguns dias. É uma falta de respeito tremenda, não é nem com a TV, em Conta Negra, é com a população. A mesma falta de respeito que o prefeito tem aqui com a gente, né? De não vir da entrevista aqui. Às vezes que o prefeito esteve aqui, as duas vezes que o prefeito esteve nessa bancada, foi muito bem tratado, não faltamos com respeito com ele em nenhum momento. Só esse ano já são mais de 20 convites para ele vir da entrevista aqui, ele não vem. E não de respeito dele com a 98 FM, não, de respeito com você, ouvinte, você que está nos assistindo. Qual o problema do prefeito não vir falar aqui? E o motivo do prefeito não ter ido a TV Ponta Negra para o debate? É porque ele não gosta da TV Ponta Negra. Não é por causa da agenda dele, não. Agora, como um sujeito, como um homem desse, quer ser governador do Estado. Não gosta do BG, não gosta da TV Ponta Negra, não gosta do jornal tal, não gosta do blog tal e simplesmente não fala. Qual o compromisso com o leitor que ele tem com o ouvinte? Porque, por mim, é diferente. Mas eu preciso convidá-lo para o prefeito. Os meus ouvintes precisam escutar o prefeito. E eu repito, ele sempre foi muito bem tratado. Muito bem tratado aqui. Mas ele não vem da entrevista aqui, porque o prefeito, ele tem essas coisas, né? Todos os políticos, nós fazemos críticas aqui. O senador, o candidato ao senador Antônio Jaco, que vem aqui hoje. Quantas críticas a gente não já fez aqui, Antônio Jaco? A José Agripim. A Fátima Bezerra, que veio aqui um mês atrás. Conversou com a gente aqui 30 minutos. Quantas críticas a gente não já fez ao governador Robson ali? De atraso em salário disso. Mas vem aqui, marcou que dia, o governador, dia 26, né? 25, ele vai estar aqui. A senadora Fátima Bezerra vai votar. Mas o ex-prefeito Natal, não. O ex-prefeito Natal, ele não aceita críticas a sinatuzão. Pelo mesmo viés, eu estendo sua crítica ao senador Garibaldi Filho, que com desrespeito tem faltado a um debate que foi também planejado com muita antecedência ontem entre os candidatos ao governo do Estado. E, reiteradamente, foi celebrado... O debate que ele faltou, apesar de todo mundo ter concordado com as regras e confirmado que iria. Me chamou a atenção, três candidatos me chamaram a atenção. Quatro, na verdade. Geraldo Melo, Zenaide Maia, Jaco, Medo Podemos e o Capitão Stevenson. Esse, especialmente, porque como ele não está ocupando o programa eleitoral, iríamos finalmente ter uma oportunidade de vê-lo em um evento público. E a avaliação que eu faço é que o Capitão parece que está flertando com o populismo. Ele está dando um jeito de todo o assunto terminar em corrupção. Se você perguntar para ele sobre reforma tributária, se você perguntar para ele sobre nutrientes, carboidratos e proteínas, ele dá um jeito de contornar o assunto para terminar em corrupção, que é a imagem que ele quer posicionar, de ser uma pessoa com corrupção e tal, tal, tal. Então, esse excesso de confiança, até de um certo ar de superioridade, eu já vi gente que perdeu a eleição porque já ganhou. Passava a impressão de já ganhou e pode ser perigoso para o Capitão. A gente tem uma tendência a falar daquilo que a gente domina, né? Mário, Linardi, o Capitão Stilson firmou, você vem aqui, produção? Não é não. O Capitão Stilson foi o blog do IBGE, que a primeira pesquisa que apareceu, que foi consulta para o IBGE 98FM. A impressão que eu tenho do Capitão é um pouco, Linardi, do que você falou. Eu me preocupo muito, Mário, Linardi, quero ouvir, quando um candidato tanto faz para ele ganhar ou perder. Eu me preocupo com o desdém que ele tem da candidatura, de ser indiferente, né? Assim, eu sei que, devido à desaprovação da população à classe política, aliás, desaprovação justa, porque a classe política não faz por merecer cleto nenhum no momento, e a gente pode generalizar de nada. Porque, no fundo, no fundo, sem querer generalizar, mas a gente tem que generalizar, eles só pensam neles, né? São exemplos, exemplos, exemplos aí que não param, que não cessam. Surgem outsiders como o Capitão Stevenson. A impressão que eu tenho até é que o Capitão deu uma paralisada nas pesquisas e começa a ter uma queda. Essas pesquisas que estão sendo publicadas a partir de hoje, até terça-feira, com a nossa aqui da seta, terça a gente publica a seta aqui, vai mostrar se eu estou com a opinião certa ou estou com a opinião errada. Outra coisa que me preocupa é a representatividade no Senado. Quais serão as bandeiras, Mariana? Qual será a influência do senador? Ele vai participar de alguma comissão? Ou ele vai fazer um Senado apenas de trazer, destinar emendas? Então, eu acho que tudo isso tem que ser questionado, sem defender senador nenhum, candidatura nenhuma aqui. Mas o Senado é a única força política que o Rio Grande do Norte tem. Você sabe por quê, Mariana? Porque o nosso poder no Senado é igual de todos os outros estados. São apenas três senadores para o Estado. Enquanto São Paulo tem 80 deputados, 100 deputados federais, aqui tem oito. Nós não temos como me de força na Câmara de Deputados, mas no Senado temos. Então, me preocupa muito essa questão. Eu tenho várias perguntas para o Capitão Stevenson, e vou torcer que ele vem aqui até a fundação para a gente fazer isso. Ele consegue falar com muita verdade sobre segurança, porque, enfim, ele domina. Mas eu acho forçoso demais. Teve ontem perguntas que eram temas sobre economia, e ele acabava dando um jeito de contornar até tocar em corrupção e poder se reafirmar como símbolo de corrupção. Acho que isso é temerário, porque começa a soar uma forçação. Ele não precisa fazer isso, porque ele já tem essa imagem. Quando você força, dá a impressão errada. Deixa eu mandar um abraço para Daniel Fagundes. Obrigado, Daniel, pela audiência. O Marcos Obelio dos Santos também. Obrigado pela audiência aí no YouTube. Gente mandando fotos aqui, nos assistindo. Veja, estou em trânsito. O candidato da Governo da Paribia, o João Azevedo, é o Istum. Valeu, Istum. A gente já leu aqui o nome dele. Obrigado. Veja, gostaria de ouvir o ex-prefeito Carlos Eduardo. Não dá para entender a ausência dos debates. E também no meu dia, é o Ariel Calheiros, também no YouTube. Outras mensagens também em relação à ausência do prefeito. Aqui eu vou evitar ler as mensagens, para não ficar passando, que a gente está aproveitando para fazer uma onda em cima delas. Boa tarde, BG. Olha, o Diogo, o Juan, o Fernando Calisto, a Maristela e o Ronald fazem praticamente a mesma pergunta, Mariana Linar, se procede a questão da prisão do filho do ex-ministro Henrique Alves. Se isso é verdade ou é boa. É verdade, gente. O Eduardo Alves, ele foi detido terça-feira em Brasília, dentro do seu apartamento, se eu não me engano, na Quadra Sul, porque a empresa que ele é sócio, que organiza eventos em Brasília, que recebeu recursos públicos para organizar alguns eventos, foi alvo, junto com outras empresas, de uma operação da Polícia Federal, que visa descobrir se foram recursos desviados desses eventos, pela falta da prestação de contas corretas desses recursos aplicados. Sendo que, no caso, em questão do filho do ex-ministro Henrique Alves, Eduardo Alves, ele estava de posse de drogas dentro da sua casa, de comprimidos de êxtase e de achixe. E ele foi preso por esse motivo. Não foi pela questão da busca que a Polícia Federal estava fazendo na sua casa para tentar encontrar documentos que comprovem ou não os desvios de recursos públicos na organização desses eventos. Ele foi levado para a delegacia. Na delegacia, ele confirmou que as drogas pertencem a ele e é para consumo próprio. Também disse, em depoimento na delegacia, que adquiriu essas drogas numa festa que foi, que estava sendo distribuída gratuitamente nesse evento que ele estava presente lá. Aliás, vou falar, o processo do Henrique Eduardo Alves, a ação penal que ele responde aqui na Arena das Duas, entrou em fase de sentença. Questão de dias, para que a gente saiba como se posicionou a justiça sobre a acusação e os argumentos de defesa. Tem muita mensagem aqui em relação ao prefeito Carlos Eduardo. Eu quero pedir desculpa, mas eu não vou ler, porque vai parecer que eu estou tirando proveito das mensagens. Está certo? Abraço Flavinho Rezende, abraço meu amigo Flávio Varela, mandar um abraço aqui também para a Valentina, gente, está completando o ano, filha do Flávio Varela, linda ela. Abraçar o Gustavo Carriço aí, também aqui. Aliás, vai ter a festa da caravana, gente, dia 29, semana que vem, com Rebeca Martins, Mesa Doce, Cavalei Paulo e Banda do B, a caravana que na sexta-feira vai estar aqui, né? É o nosso convidado de trazer aqui as atrações, festaça essa da caravana todo ano, uma festa importante. Abraçar aqui o Paulo, a Mariana, olha, só o chará da Mariana, BG. Valeu, Mariana, obrigado aí pela audiência. E valeu, Gustavo Carriço. Vamos falar aqui da Reserva Bonfim, que é um empreendimento diferenciado lançado lá na Lagoa do Bonfim. As melhores sensações da vida fazem parte de um reserva especial, para serem vividas por você e pela sua família. Prestem atenção nesta dica. O primeiro residencial Rizó da Lagoa do Bonfim está chegando. É a Reserva Bonfim. Um condomínio residencial com toda a estrutura de um Rizó em plena Lagoa do Bonfim, gente. Os idealizadores desse empreendimento são os mesmos que lançaram o Porto Brasil em Piragi e o Barra Mares Rizó em Cotovelo. Prepare-se, o Reserva Bonfim trará uma estrutura completa, toda pensada de forma sustentável, com segurança e lazer que sua família merece. Reserva Bonfim também tem uma localização privilegiadíssima, as margens da Lagoa e apenas dois minutos, a BR-101, com a estrada de acesso asfaltada. Reserva Bonfim é uma incorporação da 2A Urbanismo. Aproveita a pré-venda na Abrão Imóveis através do 3203-3000, você tira suas dúvidas. Reserva Bonfim, bom de viver, gente, bom de curtir. Qual destaque aí, Mari? Mais algum? A Câmara dos Deputados registrou, por engano, a suposta entrada de Adélio. Mari, deixa eu falar desse rolo aqui. Ontem o antagonista, de forma exclusiva de nada, publicou que o Adélio Bisto, no dia de furar, de meter a facada lá no Jair Bolsonaro, ele tinha estado na Câmara dos Deputados, após a facada. Não, depois da facada, depois da facada. Quer dizer, minto, ele tinha estado antes na Câmara dos Deputados. Essa notícia ganhou aí o Brasil. Só veio confirmar que teria uma orquestração, talvez envolvimento de terceiros, no atentado contra o deputado Jair Bolsonaro. O que é que aconteceu? A Câmara dos Deputados, e a explicação é plausível, ela disse o seguinte, que foi registrado por engano. E por que foi registrado por engano, Mariana? Porque um funcionário terceirizado da Câmara dos Deputados, após a facada do bispo, no Jair Bolsonaro, correu para o sistema para verificar se ele tinha estado na Câmara dos Deputados este ano de Nartassoção. E na hora que ele fez a pesquisa Adélio Bispo, para ver se tinha dado entrada na Câmara dos Deputados, sem querer, ele inseriu o nome de Adélio Bispo como se tivesse entrado na casa. Sendo que depois que ele inseriu, é um programa muito ultrapassado, não conseguiram apagar. E aí aparece o Adélio Bispo como visitando a Câmara dos Deputados, no mesmo dia da facada, sendo que o Adélio Bispo estava em Juiz de Fora, e não em Brasília. Isso. Já estava lá, inclusive, em Juiz de Fora, há alguns dias. A pergunta que ficou no ar é se o recepcionista teve a iniciativa de fazer isso por conta própria ou se alguém pediu que ele fizesse. Essa pergunta ninguém fez e o cara evidentemente não respondeu. Rapaz, cada equipe, parece que esse negócio é mais nebuloso, hein? É. O que você quer ser quando crescer? O primeiro passo é ser salesiano. O colégio que faz toda a diferença na sua formação. Ser salesiano é poder contar com a infraestrutura única de ensino e mais de 80 anos de tradição formando para a universidade e para a vida. São os valores de Dom Bosco presentes na história de milhares de alunos e suas famílias. Ser salesiano tem acesso a um ensino de qualidade, bilíngue, ao esporte e à cultura, e à inclusão e à cidadania. A inovação do material de dados digital, laboratórios de ponta e muito mais está no salesiano. Ser salesiano é tudo de bom, gente. E também é para você. Acesse agora salesianorn.com.br. Faça sua matrícula. São 12h59. Vamos ao intervalo, a gente volta já. . Legenda Adriana Zanotto 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 E no contrabando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto